Música A Câmara de Vereadores de Porto Alegre prosseguiu na tarde de hoje a discussão do projeto de lei do Executivo sobre concessão de parques e praças. Sete emendas foram rejeitadas e uma foi aprovada. Entre as rejeitadas está uma das mais polêmicas, a que permitia o cercamento parcial ou total da área concedida. Também não passou pela aprovação do plenário a de número 13, que autorizava o fechamento das praças ou dos parques para a realização de eventos com a possível venda de ingressos. Já a de número 8 foi aprovada. Ela prevê a possibilidade de constar no edital de licitação investimentos em áreas de lazer nas periferias como contrapartida. Na segunda-feira, a Câmara já havia aprovado a possibilidade de cobrança por atividades e serviços específicos. Música Um incêndio atingiu o prédio da Fadergs na Avenida Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira. Em nota, a universidade informou que as chamas atingiram uma parte em obras do seu campus. Segundo a instituição, não havia alunos no local no momento do incêndio. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados e a situação foi rapidamente controlada. Três trabalhadores foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro por terem inalado fumaça. Como medida de prevenção, as aulas no campus foram canceladas até a sexta-feira, dia 12. Música 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 Música